Bom, gente, então, boa tarde. Só relembrando o nosso artigo, tá? Então, hoje é a nossa última apresentação desse artigo. O objetivo dele é calcular, na verdade, é uma caminhada, tá? Ficou passeio, mas é uma caminhada em torno de um grafo temporal que vai visitar todos os vestes no menor intervalo de tempo possível. Então, até esse momento, a gente já apresentou algumas definições, na verdade, foram 11 definições que os autores colocam como essenciais para que a gente possa entender esse problema de visitar todos esses vértices no menor intervalo de tempo. E também a gente já mostrou algumas abordagens do método de exploração que eles propõem para realizar essa caminhada. Na nossa última apresentação, a gente já apresentou o lema 13, o procedimento de obter potencial e o lema 14. Esse procedimento de obter potencial é um dos procedimentos também que ele mostra na abordagem dele do método de exploração, que foi o pré-código que foi apresentado na nossa última apresentação. Então, hoje a gente vai apresentar os lemas que faltam, que são o lema 15, lema 16 e teorema 17 e tem esse corolário 18 que a gente acabou optando por cortar porque ele fazia uma repetição aí do nosso teorema 17. Então, como ele não acrescentava nada novo, a gente cortou ele da apresentação, mas ele acabou ficando aqui nesse slide inicial. Então, para o lema 15, vocês vão ver que ele usa a abordagem do lema 13 e do lema 14. Então, a gente também vai revisar esse lema 13 e esse lema 14 que já foi apresentado. Então, antes da gente entrar no lema 15, como eu falei, foram 11 definições que a gente já apresentou até agora, só que como a apresentação, ela hoje está com um tempo menor, a gente não vai revisar essas 11 definições, tá? A gente vai, a gente optou por revisar só as que a gente considera mesmo essenciais para continuar entendendo a abordagem proposta pelos autores. Então, a gente optou por revisar o lema 3, a concatenação, o grafo temporal de grau limitado para alcançável e função potencial. Então, o lema 3, ele foi a terceira definição que a gente apresentou e ele é o lema de Gerlebach, Hoffmann e Kamer, que diz que um agente situado em qualquer vértice, desde que esse vértice, ele pertence ao conjunto de vértices do nosso grafo temporal, em qualquer momento, né, desde que esse tempo, ele seja menor ou igual a tal menos n, ele pode alcançar qualquer outro vértice que também pertence ao conjunto de vértices do nosso grafo e no máximo v menos 1, que vai ser igual a n menos 1 passos. Então, novamente, se eu tiver um agente em U que quer alcançar W, ele vai fazer isso através do esquema de exploração, né, que vai ser a visitação de todos os vértices no menor intervalo de tempo possível. E só lembrando que esse n representa a quantidade total de vértices que eu vou ter no meu grafo e esse menos 1 é o vértice onde esse agente está situado. Então, nesse caso daqui, a gente tem um grafo com 9 vértices, então ele vai fazer isso em 8 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, toda vez que um agente, ele estiver em qualquer vértice e ele queira visitar um outro vértice, passando por vértices que ainda não foram alcançáveis, ele sempre vai conseguir fazer isso nesse tempo daqui de n menos 1 passos. Então, aqui a gente tem 8 passos para ir de U a W. E lembrando que um agente é qualquer coisa que vai depender do cenário em que a gente esteja analisando esse grafo. A concatenação de caminhadas foi a nossa definição 5, que diz que duas caminhadas temporais, é denominadas aqui por W, W linha, elas são compatíveis, né, sob concatenação, se o tempo de partida da minha primeira caminhada, ela for maior ou igual o tempo de chegada da minha segunda caminhada. Ou seja, se eu tiver aqui o delta de W linha, ele é maior ou igual ao alfa de W. E desde que a minha segunda caminhada, ela se afaste do vértice em que chega a minha primeira caminhada. Então, eu tenho aqui essa primeira reta representando a minha primeira caminhada, W, e a minha segunda reta representando a minha segunda caminhada. Então, observem que como ela parte exatamente do tempo em que chega a minha primeira caminhada, e ela se afasta visitando outros vértices que ainda não tinham sido alcançados, eu posso fazer a concatenação dessa caminhada. A gente vai ver quando apresentar os lemas seguintes, que essa concatenação dessa caminhada, ela normalmente, ela vai ter um nome e que ela vai ser possível de ser feita através dos pares alcançáveis. O grafo temporal de grau limitado, que diz que seja GD igual a GD1, GD2, GD tal, um grafo temporal de ordem V de GD igual a N, e tempo de vida tal. Diz que o grau de GD é limitado por D, que vai ser o diâmetro do nosso grafo, se, para todo I, o max de V pertencente ao conjunto de vértices do meu grafo, esse DG aqui do meu grafo, dos meus vértices, seja menor ou igual a D. Então, ou seja, quem vai limitar o nosso grafo temporal vai ser o diâmetro do nosso grafo. Na apresentação passada, a Mariez mostrou que os autores, eles usam uma abordagem de criar uma árvore geradora no algoritmo deles. Então, o que que acontece? A gente tinha que essa árvore, ela era formada por diversas subárvores, e aquelas subárvores, ela tinha uma quantidade de filhos que era limitadas por esse D. No nosso exemplo, a limitação era de, no máximo, ter três filhos. Então, o nosso vértice na subárvore que a gente mostrou na última apresentação, ela poderia ter, no máximo, três filhos. Sendo que dele pode ser dada como uma constante ou alguma função de N. Para alcançável, né? Que diz que um par ordenado de vértices terminais U e U' ele é um para alcançável se U' ele pertence a RU de T e T' com esse T e T' estando entre 1 e tal, que é o tempo de vida final do nosso grafo. E desde que o vértice U, ele seja diferente, diferente do vértice U'. Então, eu tenho nesse caso aqui A e B, eu formo um par alcançável entre eles. Por que que eu consigo formar um par alcançável entre eles? Porque o meu vértice B, ele é alcançado por A através de uma caminhada. Lembra que a gente mostrou por diversas vezes aqueles vértices que a gente representou pela cor vermelha e o vértice representado pela cor preta. Então, supondo que A e B fossem vértices vermelho, eles se tornariam aqui um par alcançável e um alcançaria o outro através daqueles vértices remanescentes pretos que estavam no caminho. Então, o par alcançável ele vai ser feito dessa forma. Eu parto de um vértice vermelho, alcanço um outro vermelho e para eu fazer essa caminhada, eu passo por alguns outros vértices pretos. E a função potencial? Que diz que dado um grafo temporal de grau limitado, a função potencial é dada por a função de I de T do grafo é igual ao somatório de P de IV, onde esse P de IV é o valor potencial do meu vértice no meu tempo I. E esse vértice, ele pertence à minha partição L. Lembrando novamente que sempre que a gente fala desse grafo, ele está dividido entre as partes T e a parte L. Em que T ele vai ser menor ou igual a I, que vai ser menor ou igual a T. T ele vai ser um tempo arbitrário, um tempo qualquer, I vai ser o intervalo de tempo atual e esse tal representa o tempo final de vida do nosso grafo. Então, a gente deu esse exemplo aqui, que a gente já mostrou ele diversas vezes para calcular a função potencial, né? Então, ela está relacionada a... Observe que aqui a gente tem o particionamento de T e L, tá? E cada vértice vermelho, ele faz parte de um conjunto inicial, né? E quem vai definir em qual conjunto inicial ele está é o tempo de vida do grafo naquele momento. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem L1, L2, L3 e L4. A gente tem quatro conjuntos iniciais. E lembrando também que os vértices, eles têm... Os meus vértices pretos, que é quem recebe a função potencial, ele vai ter a função potencial de 1, se ele não tiver nenhum vértice terminal associado a ele, de 2, se ele tiver um vértice terminal associado a ele, e de 3, se ele tiver dois ou mais vértices terminais associado a ele. Então, no L1, a gente tem dois, então cada vértice remanescente, ele recebe três. No 2, a gente tem um, então cada um desses vértices remanescentes recebe dois. No 3, a gente tem um, a mesma coisa. E no 4 também, a gente só tem um, cada um recebe dois. E a função potencial no grafo é calculada somando, então, a função potencial de todos os vértices que estão associados aos diversos conjuntos terminais naquela etapa de tempo. Então, nesse caso, a gente teria aqui uma função potencial de 19. E também, saindo agora dessas definições preliminares, entrando no método de exploração proposto por eles, com, fazendo relações com essas definições preliminares. Então, a gente já mostrou, como eu disse, o lema 13, o procedimento para obter potencial, e o lema 14. Então, o lema 13, ele diz que CGGD, um grafo temporal limitado por grau, com um conjunto de vértices particionados nas partes T e L. A partir de agora, todos os lemas que a gente apresenta, e o teorema, todos eles estão particionados dessa forma. A gente tem conjunto T e conjunto L. Assuma que P é menor ou igual a K menos 2 sobre 2. Lembrando que esse P representa um número de pares que já foram formados, e K, a quantidade de vértices terminais que a gente tem no nosso grafo. Então, é possível que a gente obtenha um aumento potencial de, pelo menos, K menos 2P sobre 2D. Lembrando que D se refere ao diâmetro do grafo. Daí a gente mostrou também o pré-código, que como ele foi trabalhado na última semana, eu vou só fazer uma leitura das etapas dele, para que vocês relembrem mais ou menos como funciona esse algoritmo. Então, considere que GDI denota a estrutura de GD durante a iésima etapa de tempo. A partir daí, é calculado uma árvore geradora SI de GDI. Para o cálculo da árvore, é sendo selecionada uma folha arbitrária, ou seja, um dos vértices mais distantes de GDI, como a raiz de S, e observada esta subárvore. Então, a gente vai escolher o vértice que estiver mais distante, e a partir desse momento, a gente só vai analisar quem for filho dele. O restante da subárvore, nessa etapa de tempo, não é analisada, só quem é filho do vértice que a gente escolheu. E lembrando que esse vértice mais distante, ele tem que ser também um vértice terminal. Após analisar esta subárvore, outras subárvores são avaliadas, considerando sempre o vértice terminal mais distante, e segue dessa forma até ter examinado todos os vértices. Então, eu terminei de analisar a minha primeira subárvore, que tem o vértice terminal mais distante, eu parto para analisar a minha próxima subárvore, que também tem o vértice terminal mais distante. E sigo assim até que eu tenha examinado todos os vértices do meu grafo. Para cada subárvore de SI analisada, é considerada a ordem de nível reverso. Ao examinar um vértice terminal X, consideramos que ele faz parte de uma subárvore SI, e que ele é a raiz e possui D-1 filhos, né? Aí a gente consegue ver essa parte de que ele é um grafo limitado por grau, né? Ele vai ter D-1 filho, então esse D vai estar limitando ali o nosso grafo. Se na subárvore do vértice terminal X contém dois ou mais vértices filhos terminais, selecionamos arbitrariamente dois, e tomamos o caminho que eu zunho nesta subárvore. Lembrando que quando a gente tomar esse caminho, a gente tem que sempre tomar o caminho mais curto, né? Porque a ideia e a proposta desse artigo é que a gente faça isso sempre no menor tempo. Então, a gente vai escolher esse caminho que for mais curto. Se nas subárvores que tem como raízes os vértices filhos terminais de X, só contiver exatamente um terminal, só será possível formar um caminho não terminal. Ou seja, se eu não tenho dois vértices terminais, eu não consigo formar um para alcançável, né? Então, eu não formo uma caminhada temporal. Eu formo um caminho, porém, esse caminho não é uma caminhada temporal, porque eu não tenho dois vértices terminais. Eu não parto de um vértice terminal e encerro em outro vértice terminal. E o lema 14, tá? Então, o procedimento de obter potencial, o algoritmo, ele segue basicamente essa lógica. Então, o lema 14, ele diz que seja GD um grafo temporal limitado por grau, novamente, particionado nas partes T e L. A formação de único para alcançável de vértices terminais, ele pode fazer com que o aumento potencial, ele caia em até 2L. Então, essa é a ideia do lema 14. E aí, a gente começa a apresentar o lema 15. O lema 15, ele diz que GD, ele é um grafo temporal limitado por grau, com um grafo subjacente de ordem N, e seja V de GD particionado nas partes T e L, com T igual a K e L igual a N menos K. Então, em 10, DN sobre K passos, ao menos K sobre 20D, pares de juntos alcançáveis de vértices terminais, são formados. Então, a gente tem que, nessa etapa de tempo de 10DN, a gente pode formar, pelo menos, K sobre 20D, pares de juntos alcançáveis. Eles são pares de juntos, né? Porque os versos, eles não se repetem. Então, o método de exploração em GD proposto, é iniciado no tempo T, né? Que é um tempo arbitrário, um tempo qualquer, na iésima etapa do tempo. Sendo que T, ele é menor ou igual a I, que é o tempo atual ali do grafo que a gente está analisando, e esse tempo é menor que o tempo de vida do grafo. Então, temos que I mais T, passos de tempo. Pelo lema 15, esses passos de tempo podem ser considerados como esse T mais I, ele vai ser igual a T, que é um tempo qualquer, mais esse I, que é o tempo atual, que, no caso, por esse lema, o lema 15, é esse tempo daqui, de 10DN sobre K. Sendo que esse tempo, esse T daqui, ele tem que ser menor que 10DN sobre K. E esse tempo de 10DN sobre K, ele vai ser menor que o tempo final do meu grafo. Levando em consideração o lema 13, que considera que, em cada iésima etapa do tempo, GD tem K menos 2P, vértices terminais ainda não alcançáveis. E que também pode ter um aumento na função potencial do grafo, de pelo menos K menos 2P sobre 2D. Isso aqui a gente consegue mostrar também pelo nosso lema 15. Porque o que acontece? O lema 15, ele é um lema que, para se resolver, ele aplica o lema 13 e também o lema 14. Então, essa parte aqui, que ele fala que o lema 13, ele tem K menos 2P, não alcançáveis, e ele pode ter esse aumento aqui, no potencial de K menos 2P sobre 2D. Então, o que que acontece? Pelo lema 15, GD, ele pode ter K sobre 20D, pares de juntos alcançáveis, nessa etapa do tempo daqui, nesse passo de tempo de 10DM sobre K. Então, utilizando o lema 13, a gente tem que, K menos 2P, que é o que diz o lema 13, ele vai ser igual a esse K menos 2, P representa os pares alcançáveis, que pelo lema 15, ele diz que é K sobre 20D, certo? E isso aqui, então, vai ser igual a K menos K sobre 10D, né? Eu faço a divisão aqui. Então, eu tenho que K menos K é igual a K menos K sobre 10D. Isso aqui vai ser igual a 10DK menos K sobre 10D. E isso aqui vai ser igual, quando eu colocar, né, o meu K em evidência, eu chego a K 10D menos 1 sobre 10D, vértices terminais não alcançáveis. Então, pelo meu lema 15, eu tenho ainda K 10D menos 1 sobre 10D, vértices terminais, que ainda não foram alcançados. Como pelo lema 13, G dele também pode ter um aumento no potencial de K menos 2P sobre 2D, no lema 15, a gente tem que esse K menos 2P sobre 2D, ele vai ser igual a quem é K menos 2P? É esse valor que eu acabei de encontrar aqui no meu cálculo anterior. Lembra que eu começo com K menos 2P, K menos 2P, me chega a esse resultado. De K, 10D menos 1 sobre 10D. Então, eu substituo o meu K menos 2P encontrado sobre o meu 2D. E aí, eu faço aqui, no caso, uma multiplicação da minha fração de K, 10D menos 1 sobre 10D, vezes 1 sobre 2D, e chega a esse resultado daqui, de K 10D menos 1 sobre 20D ao quadrado. Certo? Então, como esse aumento daqui é em cada etapa de tempo, a gente tem ainda que esse valor que eu acabei de encontrar, ele vai ser multiplicado por 10DN sobre K de cada etapa do tempo que também é dado no início do meu lema 15. Então, fazendo essa multiplicação, eu chego a N, 10DN menos 1 sobre 2D. Considerando que a gente tenha um D igual a 1, a gente tem que esse aumento, fazendo aqui essa substituição, ele vai me dar um aumento de 4,5N. Então, pelo lema 13, eu chego nesse aumento daqui. pelo meu lema 14, eu tenho que a formação de um par alcançável em GD, ele pode ter uma queda no potencial de 2I menos T. No lema 15, esse período, ele vai ser igual novamente a 10DN sobre K. Então, com isso, eu tenho que esse I menos T, pelo meu lema 15, ele vale 10DN sobre K, então, eu substituo ele na minha fórmula, né, 2 vezes o 10DN sobre K. Como nesse período de tempo, o potencial de GD, ele tem um aumento mínimo de K sobre 20D, pares terminais formados, há queda nesse caso, então, eu vou fazer aqui a minha substituição, né, e vou multiplicar pelos meus pares terminais formados. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu chego a um resultado de N. Então, pelo meu lema 14, a minha queda vai ser de N. No meu lema 13, a minha queda foi de, eu encontrei 4,5, né, no aumento. E no meu lema 14, eu vou ter uma queda, ele vai calcular uma queda para mim de N. Então, a função potencial do meu grafo, pelo meu lema 15, ela vai ser, então, o 4N, né, que eu encontrei pelo meu lema 13, desculpa, no meu grafo, e vou diminuir ele dessa queda que ele alcança pelo lema 14. Então, a função potencial do meu grafo, pelo meu lema 15, ela vai ser de 3,5N. Só uma explicação, Jane, volta ali. É porque tudo isso são inequações, né, mas você está colocando como equações e eu não estou, eu estava entendendo que a equação era num sentido, a inequação era num sentido, mas parece que é em outro. O ganho de potencial que você tinha calculado anteriormente, ele é de até esse valor, né, então o ganho de potencial é menor ou igual que K vezes 10D menos 1 sobre 20D. Isso. Por que, então, a quantidade de pares alcançáveis é no mínimo? Onde que o senhor está vendo isso? Na próxima parte, aí você, você tem no Lema 15, o segundo ponto, né, no Lema 15 temos isso, essa fórmula, e como esse período de tempo o potencial tem aumento mínimo de K sobre 20D pares, eu tinha entendido que seria o aumento máximo dessa quantidade de pares. Não. Na verdade, esse K sobre 20D é o número de pares que já foi formado. Então, nesse período, mas isso é determinístico, porque depende do seu grafo, você tem garantias de, no máximo, o seu potencial sobe tanto, ou cresce tanto. Sim. Então, é a mesma coisa, no mínimo, os pares, tantos pares terminais são formados, mas eu não entendi o porquê de que muda a inequação aí. É porque, na verdade, ele está querendo dizer o quê? Ele está dizendo que a perca dele é duas vezes o tempo que ele tem alcançado, que o tempo é esse DN sobre K. Só que ele está querendo dizer que essa perca é para cada passo de tempo, mas se que em cada passo de tempo ele tem um ganho de potencial, ele também vai perder esse ganho de potencial. Então, ele acaba multiplicando também o ganho de potencial que é esse K sobre 20D. E isso faz com que o ganho diminua mais ainda a função potencial. Ficou claro, professor? Mais ou menos, mas pode ir, pode ir. Depois eu vou olhar isso. Agora, Mariese vai concluir aí com o Lima 16 e o 17. O Teorema 17. Deixa eu parar mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ok. Então, pelo Lima 16, ele considera, o Lima 16, ele fala o seguinte, ele considera um grafo temporal limitado por grau GD e um tempo arbitrário T que tem seu conjunto de grafo de GD particionado em T e L. Nesse exato momento, nesse exato momento, nesse momento T, que ele começa a exploração temporal no tempo T, que a gente não sabe o que é esse T, existe um agente posicionado em um vértice pertencente a T e que pode explorar teta de log de K na base de vértices terminais em ODN etapas de tempo. Ou seja, ele agora está dizendo que pelo lema 13, pelo lema 16, que ele pode explorar a partir de T teta de log de K na base de vértices terminais em ODN etapas de tempo. Então, como é que ele prova isso? Aí ele aplica o lema 15, né? Então, aplicando o lema 15 no conjunto, no subconjunto T que contém K vértices, porque agora você está começando lá em T, quando você começa em T, no momento T, você ainda não tem o seu T, está com todos os vértices e seu L está vazio, certo? Então, nesse momento que ele vai olhar quem são esses K e ele vai começar a aplicar o lema 15. Então, podemos formar pelo menos K sobre 20D para terminais alcançáveis no espaço de tempo 10D em sobre K, certo? Então, isso significa que temos um conjunto de K sobre 20D caminhadas temporais, certo? Porque quando a gente tem que lembrar que toda vez que a gente fala de um par alcançável, a gente está falando de uma caminhada, certo? Então, cada uma ela tem uma duração de no máximo 10D em sobre K e com suas extremidades formadas por vértices terminais, como um exemplo. Então, por exemplo, quando a gente tem, a gente escolhe J, para iniciar o processo de exploração temporal em J, você vê que aqui eu tenho quatro vértices, porque J, ele tem como vizinhos M, L e F, certo? Então, ele aqui, ele é uma sub-árvore em que ela é limitada em grau D igual a 4, ok? Então, quando eu estou em J, ele só pode explorar 4 menos 1 filho, então, ele só pode caminhar por esses três que são os vértices que são vizinhos dele, que ele tem a ligação, que tem a aresta ligando a ele, certo? Então, quando ele faz essa caminhada de J, ele vai escolher, ele tem dois vértices vermelhos, ele vai escolher um vértice vermelho para poder ele alcançar, então, ele vai escolher o mais perto, então, ele vai de J, F e M, então, isso aqui é uma caminhada. Então, quando ele fala que ele tem um pau cansável, ele tem uma caminhada, certo? Então, essa caminhada, ele está dizendo que ela dura no máximo 10 DN sobre K, certo? Então, pelo fato de cada uma das caminhadas serem disjuntas, teremos KD vértices terminais alcançados, e pelo Lema 13, eles podem ser concatenados para formar uma caminhada temporal. então, de acordo com o Lema 15, temos um período de exploração de T mais DN sobre K, e como resultado, podemos formar novos pares com um dos elementos dos pares das caminhadas já formadas. Como visitamos 3S, com isso visitamos 3S terminas, como é que isso acontece, né? Quando ele começa a caminhada dele em J, né? Ou a gente está aqui posicionado em J no tempo T, certo? Ele vai fazer a caminhada dele, escolher o vértice, o vértice mais perto, o terminal. Então, ele vai fazer a caminhada. Passo 1, ele vai para F, depois ele vai para M. Ele formou essa caminhada, certo? Ele tem essa caminhada, mas ele agora, ele quer fazer outra caminhada, o agente está aqui. Como é que ele faz outra caminhada? Ele usa esse vértice vermelho dele, que é dessa extremidade, e faz essa concatenação com outro vértice vermelho mais perto, certo? Onde essa linha aqui é só uma linha de concatenação, e ela está também no tempo 1. Então, a partir daí, ele explora outros vértices para fazer uma outra caminhada. Então, observe que daqui do passo 1 por passo para ele formar a segunda caminhada, ele usou três vértices, porque ele usou o vértice vermelho M, que foi da caminhada anterior, passou pelo vértice L vermelho, e depois passou pelo vértice H para chegar no outro vermelho. Então, ele usou três vértices terminais para poder ele fazer a segunda caminhada. Então, pelo lema 15, ele está dizendo o quê? De acordo com o lema 15, tem um período de exploração de ter mais DN sobre K, como resultado, como informar novos pares com um dos elementos dos pares das caminhadas já formadas, que foi o que aconteceu agora. Como eu ilustrei, né? Mostrei que ele consegue, pela essa ilustração, como é que ele faz para alcançar esses três vértices, formando uma nova caminhada. Com esse resultado, o método é capaz de construir uma caminhada que visita teta de log de K na base D vértices terminais. A partir do início do tempo da aplicação do método de exploração IGD, teremos em cada etapa do tempo K20D pares alcançados. Ou seja, eu estou aqui no tempo T, ele alcançou K20D pares alcançados. Segundo tempo, K20D. Aí ele vai até o último momento, até o momento que ele não pode mais alcançar, mas que ele alcançou já todos os vértices já naquele tempo tal. Então, ele vai ter o quê? Que ele vai ter K20D elevado a I, porque esse valor não se altera, ele vai estar elevado a I. Até a iésima, que vai ser a última etapa do tempo que ele está observando a caminhada temporal. De modo geral, na iésima aplicação do Lema 15, um vértice alcançado alcança um dos K 10D-1, 10 vértices terminais não alcançados, que foi que Jane mostrou que ele tem esses vértices não alcançados, por meio de uma caminhada com duração de tempo máxima de 10DN. Agora, o meu K é K sobre 20D e menos 1, porque agora, como ele alcançou o vértice, ele está na iésima etapa do tempo agora, ele tinha antes quantos pares alcançados, ele agora tem K sobre 20D, porque o K sobre 20D, ele passa a ser também um vértice que pode alcançar outro vértice, como eu mostrei, do M para o L. Então, ele está considerando agora que o K vai ser agora os vértices que foram alcançados, eu tenho 20 vértices, K sobre 20D e menos 1 vértice que podem ser alcançados. E assim, o Lima 15, ele é aplicado recursivamente, logo, o log de K sobre 20D vezes em T, até que nenhum outro par possa ser reformado, certo? Prova do Lima 16, como cada caminhada é gerada em no máximo 10DNK sobre 20D elevado a e passo de tempo, uma caminhada temporal W construída pelo Lima 16, ela é gerada em no máximo, ou seja, na primeira etapa do tempo, tempo 1, tempo T, que é o tempo 0, ele quando se gera o tempo T como inicial, então ele vai ter esse valor, elevado a 0, porque esse I aqui é 0. Aí vai na segunda etapa do tempo, esse I vai ser 1, até a iésima etapa do tempo, certo? Só que nessa iésima etapa do tempo, o tempo de vida que ele falou é log de K na base 20D, que foi isso que ele falou aqui nessa etapa, que ele está rodando recursivamente em log de K na base 20D, então isso aqui, o I agora é esse valor, log de K na base 20D, certo? Então observe que eu tenho um somatório desses mesmos valores que não se alteram elevado a I, onde esse I vai variar de 0 até log de K, na base de 20D, certo? Então o que ele faz? Eu pego essa fração daqui, como eu tenho divisão de fração, eu conservo a primeira e inverto a segunda, então vai ficar 10DN 20D elevado a I sobre K, certo? Como esse 10DN sobre K, ele não depende de I, ele pode sair do somatório, certo? Então usando as propriedades de potencialização e as propriedades de logaritmo, eu consigo alcançar que esse valor aqui vale 2K, certo? Então eu chego à conclusão que esse 10K, eu corto esse K aqui com esse 10K, eu vou ficar 10DN vezes 2, né? Eu vou ficar com 10DN cortando esse K, que vai ser menor que 20DN. Observando o quê? Como eu tenho esse 20, é uma constante, e o que depende aqui de N, é o D, porque esse D vai ser o limite de vizinho de um vértice, né? De uma subávore, e N é o número de vértices, então esses valores aqui que são os mais importantes, esse 20 pode ser descartado. Então eu tenho uma duração de tempo de O de DN, certo? Eu tenho O de DN passos de tempo a cada vez que eu repito novamente o procedimento 16, certo? Então, teorema 17, seja o GD um grafo temporal alimentado por grau de ordem V de GD igual a N. Então existe um cronograma de exploração W de XP que inicia em determinado terminal S, tal que o tempo de chegada alfa de o tempo de chegada desse cronograma de exploração é de O, D, log de D de N2 sobre log de N, passos de tempo. Então, pela prova do teorema 17 nós temos seja T igual a 1 o intervalo de tempo atual, certo? Eu estou lá começando na minha exploração temporal. O tempo lá o T é um tempo arbitrário e vou considerar que ele é o meu primeiro tempo. Ele é arbitrário mas quando eu inicio a exploração ele é igual a 1, certo? E que V de GD esteja particionado nos conjuntos T igual a N e L igual a vazio. Mas Mariesi antigamente não era N menos K continua sendo a mesma coisa só que inicialmente aqui quando eu começo a divisão não existe ninguém L, certo? L está vazio e T agora vai ser igual a N porque nós estamos observando todos os lemas que foram aplicados pelo método de exploração do artigo por cada lema e por cada teorema que a cada momento ele atualiza a forma que ele fala de um lema anterior. Então, ele agora está dizendo que o T vai ser igual a N ou seja, eu estou começando a particionei e T e L L é vazio e T vai estar todos os meus vértices lá dentro de T, certo? E que a união desses dois vai dar o conjunto de vértices. Então, ele quer explorar teta de log de K na base de vértices durante os primeiros ODN passos, aquele ODN passo do lema 16, certo? Então, começamos construindo uma caminhada temporal W1 com o tempo de partida T que vai ser igual a 1 pelo vértice J. Então, estou aqui com o meu grafo no tempo T que é um tempo arbitrário, né? Parei no grafo temporal, parei no tempo T e eu vou começar a minha caminhada, certo? Observe que J aqui nessa ilustração ele é o vértice mais distante do grafo, certo? Observe que J ele tem três filhos, certo? Quando eu escolho ele para ser raiz eu tenho uma sub-árvore aqui com quatro nós, quatro vértices, onde essa raiz tem três filhos, então eu só posso fazer uma caminhada dentro desses filhos aqui, eu não posso sair dessa caminhada para outro vértice, eu só posso fazer a caminhada entre esses quatro vértices. Então, seja W1 produto de concatenação de duas caminhadas X1 e X2 nessa ordem. X1 ele é definido para a duração N e aplicamos o lema 16 a GD no segundo tempo, ou seja, no tempo inicial, eu tenho o tempo inicial da caminhada temporal que é aquele tempo que eu estou em J, que é o tempo 1, certo? E eu tenho X1 que vai ser a minha primeira caminhada temporal depois que eu estou lá em J, ou seja, vai ser J, mas o primeiro passo que ele vai ter depois, certo? Então, qual vai ser a duração dessa caminhada X1? Vai ser o meu primeiro passo que eu dei quando eu iniciei a minha caminhada, mas os N passos seguintes, certo? definindo inicialmente T igual ao número de vértices menos J, porque eu já visitei J, e ele agora é igual a J, de modo que T igual unido T e unido a L vai ser igual ao currículo de vértices. Como é que é isso? Então, eu estou aqui nessa primeira caminhada, comecei lá naquela caminhada, no tempo T, certo? Aí agora eu estou aqui, comecei em J, foi no tempo 1 que eu comecei em J. observar que eu tenho dois vértices terminais e eu quero ir para o vértice terminal mais próximo, então vai ser N. Então, eu faço o meu primeiro passo para esse vértice B aqui, para esse vértice F, que é o tempo 2, meu primeiro passo no tempo 2, e eu faço um outro passo para o próximo vértice vermelho que vai ser esse N. Então, eu dei quantos passos para fazer essa caminhada? Eu dei dois passos, que foi esse passo daqui para cá e esse passo daqui para cá. Então, o tempo de duração de X1, que é a primeira caminhada, é igual a 2, porque a minha caminhada vai ser de J até M, certo? Então, o tempo de duração de X1 vai ser igual a 2. E a duração da exploração temporal vai ser o tempo inicial da exploração mais o tempo da duração da primeira caminhada. Então, o primeiro passo foi 1, foi no tempo 1, mais 2, que foi o número de passos para ele chegar a M, então eu tenho que a duração dessa caminhada saindo de J, o agente saindo de J até M, foram 3 passos. Então, pelo Lema 3, ele disse que o quê? Um agente situado em qualquer vértice, em qualquer etapa do tempo, pode alcançar qualquer outro vértice e no máximo em menos 1. Só que quando ele fala em menos 1, ele estava falando lá que ele só estava definindo o Lema 3. Só que agora, no nosso, aplicando ele nesse método de exploração, esse em, não vai ser em, ele vai ser D menos 1, porque ele só pode andar dentro dos vizinhos dele, então ele tem um número limitado de vizinhos que é D menos 1, passos de tempo. Ou seja, J está aqui, escolhi J, passei, comecei a exploração, J tem esses 3 filhos aqui que é D menos 1, que eu tenho 4 vértices e menos 1, 3. Então, ele só pode andar nesses 3 vértices. Então, não tem um N. O Lema 3, ele fala por definição que é N, certo? Mas, como eu tenho um grafo limitado, eu tenho D menos 1. Então, ele só pode fazer caminhada em D menos 1, passos de tempo. Então, através da aplicação do Lema 16, é realizada uma nova caminhada chamada de X2, certo? Então, para ilustrar a aplicação teremos. Então, eu estava aqui em J, comecei a meu, o meu agente estava situado em J, no primeiro passo lá, no T, no tempo de espaço T igual a 1, certo? Ele deu o primeiro passo, foi para F, deu o segundo passo, foi para M e ele formou a primeira caminhada. Então, eu estou aqui com a primeira caminhada X1, certo? Agora, M, ele vai alcançar um vértice terminal mais próximo para ele fazer uma concatenação de caminhada. Então, o vértice mais próximo dele vai ser esse L, certo? Observe que ele faz essa concatenação aqui de vértice, juntando a outro vértice vermelho, no mesmo tempo que ele chega a M, ou seja, a gente está aqui, ele diz assim, eu já cheguei a M, mas eu quero começar outra caminhada. Então, eu vou começar por L. Ele começou por L. Quando ele começou L aqui, L tem três filhos, L tem F, L tem H e L tem E, certo? Então, L foi, só tem esse vermelho para ele alcançar. Então, o caminho que ele tem vai ser esse daqui. Então, ele vai aqui, ele vai no tempo de, o passo de tempo 4, ele vai para H e no passo de tempo 5, ele vai para E. Então, ele formou X2. Então, X2, ele fez em quantos passos? Em dois passos, T4, T5, certo? Com isso, o tempo de duração de X2 vai ser igual a 2, porque ele só deu dois passos para fazer a segunda caminhada. Ou seja, ele sai de um vermelho e encontra outro vermelho. E a duração da caminhada temporal de W vai ser quem? O primeiro tempo que ele começou a explorar J, que foi o tempo 1, mais o tempo de exploração da primeira caminhada, mais o tempo de exploração da segunda caminhada, da terceira caminhada. Então, ele vai ter o quê? O tempo que ele começou em J, que foi 1, mais o número de passos que ele deu para poder formar a primeira caminhada, mais o número de passos que ele teve para formar a segunda caminhada. Com isso, a duração da caminhada nesse momento vai ser igual a 5. Então, uma vez que a duração da caminhada de X1 é igual a N e de X2 é igual ao DN, X1 e X2 tornam-se compatíveis para realizar uma concatenação de caminhadas. Certo? Lembre que, para poder realizar uma concatenação de caminhadas, o tempo de vida, o tempo final de chegada da primeira caminhada, o início da segunda caminhada tem que ser igual ou maior à primeira caminhada. Então, com essa concatenação podemos obter uma caminhada da W1 com duração de N mais O de DN, que vai ser igual a O de DN, porque você está pegando uma constante e somando a um tempo de duração assintóctico, então, que vai dar O de DN, certo? Que explora θ log de K na base D, vértices, que foram obtidos por meio da primeira aplicação do lema 16. Então, fazendo a iésima aplicação do lema 16, o sinal de T será o quê? Será T, eu inicialmente eu tinha V, que eram todos os vértices, subtrair J, depois subtrair os vértices que participaram da segunda caminhada, depois subtrair os vértices que participaram da terceira caminhada, aí até a iésima menos uma caminhada. E o processo de concatenação continua até que não tenha restado o vértice para ser explorado. Então, por essa ilustração nós temos o seguinte, eu estava aqui, terminei a segunda caminhada no tempo 5 aqui e ele precisa alcançar um próximo vértice, então o próximo précio vermelho mais précio não vai ser esse i. Observe que ele ainda está aqui no tempo 5, estou aqui no tempo 5, aí o agente diz assim, não, eu ainda quero continuar uma caminhada. Qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser esse i. Então, ele está aqui no i. Então, ele agora vai começar uma caminhada depois que ele começou no i, certo? Então, o que ele faz? Do i, ele vê que o i, ele tem três vizinhos, ele tem aqui o b, o n e o d. Então, ele vê que o vermelho dele mais próximo, terminar mais próximo é n, mas ele precisa ir em um preto, então ele vai do i para o b e para o n. Então, ele vai do i para o b, ele vai no tempo 6 e do b para o n, ele vai no tempo 7. Então, ele forma uma caminhada, uma outra caminhada, uma terceira caminhada no tempo 7. E aí, você observa que ele está aqui nessa etapa iésima menos 1, certo? Onde agora, eu tenho l, que foram esses vértices todos visitados, e eu tenho t, que são esses vértices aqui que ainda não foram visitados. Observe que d aqui, ele não está sólido, a cor não está escura, mas ele foi visitado, porque quando você visita aí, você visita os vértices para saber quem são o caminho mais curto. Como o b era o caminho mais curto, ele escolheu o b, mas o d foi visitado nesse espaço de tempo, ele está em l, certo? E assim segue até que não haja mais vértices a ser visitado. Então, para mostrar que a abordagem proposta sempre garante o tempo de chegada de O de D, log de D, dividido, N2, dividido por log de N, vamos inicialmente mostrar que o log de K na base 20D é igual a teta de log de N na base D de vértices que já foram visitados sempre que aplicamos o m16. Então, para aplicar isso, quando aplicamos o m16, a gente sabe que quando a gente aplica o m16, o K sempre é maior que N log de N na base 20D, certo? O que eu fiz? eu apliquei o log de 20D a K a primeira e a segunda equação, certo? Apliquei o log nas duas equações. Com isso, como foi que ficou a segunda equação? Eu apliquei o log de 20D no numerador e no denominador, certo? Usando a propriedade de divisão logarítmica, segue que a divisão de logaritmo eu posso fazer a subtração, certo? Dessa divisão, do numerador com o denominador. Então, eu apliquei essa propriedade, então, eu fiquei aqui com log de N na base 20D menos o log do log de N na base 20D, certo? Observe que esse log de N aqui na base 20D ele é maior que esse número que ele saiu, então ele continuou N, certo? Então, como ele continuou N, ele ficou log de 20D de N na base 20D, que é igual a teta de log de N na base 20D, certo? aplicando a propriedade logaritmo de mudança de base, foi o que eu fiz, eu apliquei o log no número N e apliquei o log na base 20, certo? E deixei a base que a base ficasse igual de D para as duas, então eu apliquei essa mudança de base, essa propriedade logaritma nesse log de N, então foi o que aconteceu, eu aplicando a base logaritma eu fiquei, esse 1 sobre log de 20 na base D, ele é uma constante, então ele sai do teta, então ele sai do teta, a única coisa que influencia nos vértices visitados é o log de N na base D, então isso aqui eu posso desconsiderar e eu sei que eu vou visitar em teta log de N na base D. Com as concatenações repetidas e caminhadas de WI, temos um WI exploratório, certo? portanto esse WI de exploratório que faz a exploração em menos de N menos N log de N na base 20, certo? Que isso aqui significa ODN vértice em no máximo, ou seja, ele está dizendo que ele tem, faz a exploração em ODN vértice e no máximo esse tempo aqui, observe que eu tenho esse ODN é o primeiro tempo que ele faz a exploração e esse ODN log de N na base 20D é o segundo tempo que ele faz a exploração, então na primeira exploração ele faz nesse tempo, na segunda ele consegue esse outro tempo, certo? Então aplicando a propriedade da mudança de base eu vou ficar o quê? Eu apliquei a mudança de base aqui, então eu fiquei ODN, ODN, log de N na base D, log de 20 na base D, tirei o log de 20, porque aqui eu tenho divisão de fração, conservo o primeiro e inverto o segundo, então eu vou ficar log de 20 na base D, log de N na base D, certo? Como o log de 20 na base D ele é uma constante, ele não vai influenciar, eu tirei esse log de 20 na base D de dentro do O, certo? Então eu fiquei com ODN, como ele não influencia, eu acabei excluindo ele, ele foi excluído porque ele não vai influenciar tanto na duração acetótica do algoritmo, certo? Então eu fiquei com ODN vezes ODN sobre log de N na base D, certo? Aí eu peguei, como todos os dois é O aqui, eu peguei, coloquei esse DN para dentro desse outro O, que ficou um único O, que ficou ODN vezes N sobre log de N na base D, que isso aqui vai ser igual O de DN sobre log de N na base D vai ser O de D em N ao quadrado log de N na base D passos de tempo, certo? Então quando eu aplico o lema 16 na prova do lema 17, eu consigo chegar ao número de passos de tempo de ODN ao quadrado sobre log de N na base D, certo? Nos últimos vértices restantes, suponha que a última caminhada seja Wx e que é produzida pela aplicação do lema 16 e possui tempo de chegada alfa, certo? Claramente, essa primeira exploração tem um tempo de chegada de O de D N ao quadrado sobre log de N na base D, que foi o que eu mostrei anteriormente. Toda vez que eu faço a exploração, o tempo de chegada dela vai ser esse tempo aqui, a duração dela vai ser essa, certo? Então aplicamos o lema 3 novamente. O que é que o lema 3 fala? O lema 3 fala, se você está lá, o agente está situado em um vértice, ele pode fazer uma caminhada para outros vértices que ele tem acesso. Então realizamos uma caminhada W2, W2 que começa no tempo de chegada de X1, do primeiro, que foi alfa, de W1, e gasta um tempo total de ON e passos visitando cada um dos vértices restantes pelo lema 16, que dá uma duração total de O. Na primeira caminhada ele tem essa duração, que foi de O de D N ao quadrado sob log de N na base D. A segunda caminhada, agora a última, vai ser de O de N, porque toda vez que ele faz uma caminhada ele tem O de N, mas quando ele faz um método de exploração ele tem essa duração. Então fazendo a multiplicação dessas duas caminhadas, vai ficar O de D N ao quadrado sob log de N na base 20D, certo? Fazendo aquela mudança de base, eu chego a O de D N ao quadrado sob log de N na base D. Então, agora, uma vez que a primeira exploração, a primeira caminhada exploratória tem seus respectivos tempo de partida e chegada delta de W a 1 tempo de partida que vai ser igual a 1, que é aquele primeiro agente J naquela ilustração, e o tempo de chegada dele vai ser O de D N ao quadrado sob log de N, certo? A segunda exploração, ela iniciou no mesmo tempo de chegada da primeira exploração, que vai ser O de D N ao quadrado sob log de N na base D. E ela vai terminar, na segunda exploração, vai terminar nessa mesma temporada, nessa mesma, nesse mesmo tempo, porque toda vez que eu faço a exploração, o tempo de chegada agora dela vai ser uma constante também, que vai ser O de D N ao quadrado sob log de N na base D. Então, serve-se que elas são compatíveis para concatenação de caminhadas. Por que elas são compatíveis? Porque o tempo de chegada da primeira caminhada, o tempo de chegada da primeira caminhada é menor ou igual que o tempo de partida da segunda caminhada, certo? Que é esse O de D N ao quadrado, então eles são iguais, então como eles são iguais, eu posso começar a fazer uma concatenação de caminhada. Com isso, o resultado da concatenação dessas caminhadas, eu vou ter o quê? Que o tempo de chegada de exploração total do grafo vai ser a caminhada 1 mais a caminhada 2, que vai ser igual a O de D N ao quadrado sob log de D N, ou seja, o tempo de caminhada de uma exploração vai ter sempre essa duração, que aplicando a propriedade logaritmo de mudança de base, ficará o quê? Eu fiz a mudança de base aqui de D para poder esse D sair, considerei log de N com a base 1 e o log de D com base 1. Então, fazendo essa, como eu tenho aqui divisão de fração, conservei a primeira, investi a segunda, como esse log de D, esse log aqui depende de D, ele vai ficar dentro do O, porque daquela outra vez eu tirei, porque foi log de 20, 20 era uma constante, D agora não é constante, D é um parâmetro do método de exploração, que é a limitação, né, do número de vizinhos, o número de vértices dentro de uma subiágua, certo? Então, eu tenho como resultado o tempo de chegada de uma, de exploração temporal é nesse tempo aqui, certo? Então, ilustrando essa, essa concatenação de caminhada, então, eu estou aqui, aqui já no final, certo? Onde eu tenho esse N aqui, foi o último, que ele chegou aqui no tempo 7, na terceira caminhada, certo? Ele apontou para um outro vermelho que era o mais próximo que era esse O, no mesmo etapa de tempo, o agente estava aqui, ele disse, eu quero fazer outra caminhada, ainda tem vértices para explorar, aí ele foi para o O, no mesmo tempo. Quando ele chegou em O, O tem três vértices que ele pode visitar, que é A, C e G. O vermelho que ele quer chegar, então, qual vai ser o caminho mínimo? Ele vai de O, C e G, certo? E quanto passo de tempo ele faz isso? Ele faz dois passos de tempo, que ele vai de O para C, T igual a 8. De C para G, T igual a 9. Se vocês observarem, sempre, o número de caminhadas para chegar a um outro terminal é o mesmo número de passos, porque aqui, quando ele estava em J, ele estava aqui, iniciou o passo, né? Ele foi para F, ele foi para M, ele fez dois passos, tá? Tempo 2, Tempo 3. Ele deu um passo aqui, que foi no mesmo etapa de tempo, para do L até L, deu dois passos, T4, T5, certo? Quando ele foi para ele, deu dois passos, T6 e T7, certo? E quando ele foi para G, de O para G, ele deu dois passos também, de O para 9. Então, a gente consegue observar que o número de passos que ele tem, o número de passos que ele dá para encontrar um outro, para ele encontrar uma outra caminhada, para ele fazer o tempo de caminhada, sempre é igual, que é o que o lema 16 fala, né? O lema 16 fala que a duração de cada caminhada é de O de DN, certo? Nesse caso aí, nesse nosso caso, esse nosso D, ele é um D4, certo? Então, ele tem no máximo O de DN, tempo para ele fazer essa caminhada, e a gente consegue enxergar aí que realmente esse número de passos dentro de cada caminhada, ela é constante, certo? E aí nós terminamos a nossa apresentação desse artigo, é um artigo difícil, assim, no sentido de que para a gente foi uma coisa nova, desde ontem que a gente está discutindo esses assuntos, e a gente chegou à conclusão de que, na verdade, ele foi modificando o método de exploração a cada lema que ele apresentava, que teve até um dia que Marlon falou, mas vocês falaram na semana passada que era dessa maneira, mas a gente começou a observar que cada vez que ele dá um lima, ele melhora o método de exploração, certo? Até ele chegar a esse teorema 17, que aí é o cume do método de exploração. do método de exploração, 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 do método de exploração,